A iniciativa Amigos do Café regressa já esta quinta-feira com menos completos de pequeno almoço e brunch em 23 estabelecimentos aderentes. Marque já na sua agenda. A EB, em colaboração com a Universidade Católica de Braga e o município de Braga, promove as Braga Business FemTrips. A primeira, a realizar já no próximo dia 31 de janeiro, recai sobre o comércio com história. Saiba tudo no nosso website. Estão disponíveis no nosso site as próximas ações de formação e emprego mais digital. Estas são ações de curta duração, dirigidas às empresas e aos seus colaboradores. Garanta já a sua inscrição no nosso website. Estamos a receber inscrições para os nossos cursos de aprendizagens para jovens com menos de 25 anos que queiram concluir o 12º ano de escolaridade. Faça já a sua pré-inscrição. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AIB da semana. E aí E aí E aí E aí